Uou! Galera, eu e meu amigo ETzinho fomos abduzidos aqui por alguns alienígenas e a única forma da gente sair daqui é você deixar o seu like e se inscrever aí no canal. Olha só, família! Hoje estamos aqui pra trazer pra vocês nada mais e nada menos do que aquela incrível minissérie que vocês gostam pra caramba chamada Raças Diferente. Então, mano, não esquece de comentar o emoji do ETzinho que é o desafio de hoje, hein? Comenta aí embaixo se não o Killer Willian, que hoje eu me transformei, né? Virei a raça aqui do Killer Willian, vai caçar você e vai morder sua perna, rapaz. Pelo amor de Deus, aqui junto com a Pop Playtime, né, Pop? Gente, olha só, hoje então estamos aqui pra jogar com vocês mais um Raças e no caso eu consegui vir com a Raças do Killer Willian, né? Que é aquele novo monstro e tudo mais lá do jogo do Hug, né? Do Pop Playtime, que é se inspirado meio que no Five Nights, né? E aí que tá, galera? Vamos ver aqui, ó. Eu meio que nasci o local aqui aonde eu acho que o Killer Willian ele fica. Então deixa eu subir aqui, ó, sair desse local. Porque pra quem não sabe como que funciona a raça diferente, não tem só eu de raça diferente, né? O mundo aqui é composto de várias raças, mas tem dois outros amigos comigo que eu tenho que encontrar eles, adivinhar qual que é a raça deles, né? Descobrir, no caso, qual que é a raça deles, né? Vou pegar e ver os poderes deles e depois desafiar todos eles pra uma batalha pra saber qual que é a raça superior do vídeo. É basicamente isso. E aí que tá, ó. A gente, galera, tem alguns poderes aqui e tudo mais do Killer Willian, né? Bom, de fato, eu consigo comer tudo, galera. Olha isso. Eu consigo comer terra se eu quiser, velho, ó. Voltei a ser criança. Voltei a ser criança, porque quando eu era criança eu comia terra. Mas, olha, caraca, mas comer terra é bom pra caramba, gente. Olha isso, me dá Speed 2. Moleque, que isso? Eu como terra e viro o Z-Bolt. Tá maluco, filho? Tá maluco? Vai correr demais, vai correr demais. Vira o Flash. Mas é que tá, gente. Olha que louco, mano. Eu também tenho alguns poderes aqui no caso de conseguir, meio que, jogar até mesmo uma cabeça do Wither, gente. Mano, olha que irado. Tá, eu consigo também jogar, meio que, uma bola de fogo. Ah, mas, Paulinho, como que o Killer Willian, ele consegue, meio que, jogar uma bola de fogo? Porque, gente, ele foi queimado, né? E, meio que, a pele dele, os pelos dele, que eram, meio que, verde, virou preto, porque se transformou em carvão, cara. Então, meio que, ele sobreviveu ao fogo. E, com isso, ele consegue, aqui, jogar bolas de fogo, né? Eu consigo soltar um poder, aqui, Dark e tudo mais. Jogar, também, bola Dark, aqui, uma Orb Dark. E, por último, eu consigo criar um totem e tudo mais, que eu acho que dá poder de Wither. Eu acho que é isso. Eu não sei, né? Porque não pega de mim. Então, eu vou descobrir, meio que, na batalha, né? Mas, é que tá, gente. Vamos aqui procurar os outros amigos meus, que são raças diferentes, né? Porque, a gente tá aqui, o mundo que é lotado. Então, a gente tem que procurar. Será que eu ganhei esse canguru aqui, gente? Certeza que esse aqui é um canguru. Canguru, me diga se você é um dos meus amigos. Tá, não é. Ok, ok, ok. Beleza. Beleza, beleza. Vamos sair procurando aqui, gente. Vamos... Aliás, deixa eu ver uma parada. Já que eu fui queimado, né? E tudo mais, né? Ou Kilo Willian, no caso. Se eu pular na lava, eu não tomo dano. Beleza. Olha isso, gente. Eu consigo nadar na lava, se eu quiser, velho. Caraca, o Kilo Willian é muito poderoso. Mas tá... Ah! Eu acho que eu já sei... Já descobri uma raça aqui, gente. Olha isso. Tem um parque aqui. E, mano, olha que pilantra. Provavelmente, meio que essa pessoa, esse amigo meu que se transformou ali, provavelmente, na raça do Extra Slide, tá esperando ficar à noite pra meio que ele sair, gente. Porque, olha isso, pra quem não tá ligado, esse Slide, ele é um metamorfo que só aparece à noite. E tá ficando à noite, moleque. Então, é a hora dele aparecer. Ai, que pilantra. Calma, mas deixa eu ver quem que tá aqui de Extra Slide aqui. É... Esse Slide é algum amigo meu aqui, algum companheiro... É, certeza que é. Certeza que é. Esse... Eu sou um escorregador só. Eu sou um escorregador só, pô. Então, para de mentir, cara, que já ficou à noite aqui e você já pode sair aqui. Pera aí, meu João. Quer dizer que você hoje tem a raça do Extra Slide, moço? Que isso? Você virou um monstro do Trevor Henderson. Que isso, meu Ju? Tu tá maluco, gente. Eu sou um escorregador, pô. Eu sou um escorregador, pô. Eu sou um escorregador. Meu Ju, que escorregador que tem mãos, é... Boca... Olha lá. Meu Deus do céu, você precisa ir no dentista, meu Ju. Que isso, velho? Olha isso aqui, velho. Meu amigo do céu, o que é isso? E tem olho. Tá de brincadeira. Vem cá. Pera aí. Meu Ju, o que tá acontecendo? O seu dente é uma serra elétrica, velho? O que tá acontecendo aqui, velho? Não, não. Uma serra elétrica não. Uma motosserra, meu parceiro. É, serra elétrica e motosserra é quase a mesma coisa, meu João. Não sei se você sabe, mas faz a mesma função. Depende, né? Depende. Uma é de motor e a outra é elétrica. Que usa o motorzinho, não? Tudo bem. Aí tu tem um ponto, pô. Tudo bem, tudo bem. Meu, é o seguinte. Já que eu descobri que você, então, é meio que o Estrislide. Cuidado, o parasita, meu Ju, atrás de você. Caraca, tu é forte, cara. Meu Deus do céu. Venceu um parasita com um soco só. Se bem que é um parasita que infecta, né? Não sou o Estrislide à toa, né? É, é verdade. Tá, vou falar o seguinte. Meu, já que ficou a noite aqui, você pode mostrar aqui os seus poderes. Meu Deus do céu, você me deu um soco. Ai, me matou já, velho. Pelo amor de Deus, velho. Calma aí, deixa eu colocar isso aqui no chão. Calma aí, me mostra os seus poderes aí, meu João. Porque a galera precisa saber quais são os poderes do Estrislide. Primeiro eu tenho o poder de te dar uma mordida aqui, né? Eu tenho o poder de fazer um terremoto aqui em volta. Caraca, tu matou até um mosquitinho que tava passando aqui suavão. Relaxa, meu João. Deixa comigo aqui que eu acabo com esse cara aqui, ó. Eu tenho o poder aqui de sugar a sua vida também, ó. Ah, eu acho, meu João. É porque, tipo assim, gente, pra quem não sabe, um dos poderes do Estrislide é conseguir sugar, tá ligado? Ele suga pra meio que dentro daquela bocona dele ali, ó. E vê que vence as pessoas. Mas, meu Deus do céu, tá cheio de bichos chatos aqui hoje, hein? Tem também aqui um wave shock aqui, ó. Pera aí. Pera aí, deixa eu acabar com esse... Caraca, tu consegue fazer uma explosão de wave aqui, velho, de ondas? Caraca, velho. Caraca, tu é bem forte, meu João. Não vou negar que você é um adversário aqui, ó. Poderoso aqui pra mim, velho. Eu também tenho aqui o dente elétrico, meu parceiro. Que funciona de forma a motosserra. Tá, tá bom. Não precisa ficar testando em mim, velho. Senão eu vou ter que utilizar aqui a minha força, hein, meu João. Senão eu acabo contigo aqui, rapaz. Tá maluco? E eu tenho medo? Não sei se você tem medo, meu João. Mas é dois monstros aqui que, mano, seria uma batalha muito irada de se ver, né, gente? O Killer Wheeler versus o Extra Slide. Quem que será que ia vencer, gente? Comenta aí, comenta aí. Fica quieto aí, mano. Fica na sua aí, cara. Isso a gente vai descobrir depois. Meu hoje, vem cá, velho. Eu preciso da sua ajuda pra gente encontrar a outra raça, né? E se eu apertar aqui, ó. Acabei de perceber que quem tá no servidor aqui com a gente é a dona Erika. Então, meu, a gente precisa saber qual que é a raça que a Erika se transformou, moço. Pelo amor de Deus. Vem comigo aqui, velho. Vem comigo aqui que... Ó. Pera aí. Ô, miojo. Será que a Erika virou uma medusa? Porque olha ali. Tem um lugarzinho de coisa de medusa, tá ligado? Meio que... Talvez, né? A Erika pode ter sido... Se transformado em uma medusa, né, gente? Pra quem não sabe, a medusa é uma espécie de Gorgona, né? Que é metade cobra e metade humana. E se você olhar pra ela, meio que dá ruim, né? Meu Deus do céu. Gente, vamos dar dificulte aqui porque a situação tá difícil, meu. Esse tanto de bicho chato, velho. Pelo amor de Deus. Vamos lá, ó. O bom que com dificulte... Ô, miojo, a gente pode descobrir se a Erika tá ali mesmo. Se ela virou uma Gorgona, né, velho? Uma medusa. Calma aí. Vamos chegar aqui. Vem comigo, miojo. Vem comigo. Meujo, não olha no olho dela se ela for uma medusa, tá? Se bem que eu acho que é meio difícil ela olhar pro C, né? Porque o teu olho é lá em cima. Mas tudo bem. Pera aí. Tá muito bem feitinho, meu Deus do céu. Pera aí. Ai, meu Deus do céu. O que que é isso aqui, velho? Calma aí. Ô, miojo, isso aqui... Não tem nada de medusa aqui não, cara. Isso aqui... Pera aí. Miojo, que é isso? O templo da medusa virou o local aqui de pizzaria do Freddy. Pera aí. É Erika? É você aqui, ó. É Erika? Oi, tudo bom? É a cabeçuda. Dá a chama a cabeçuda, né? É ela mesmo. Com certeza é ela, pô. É ela. Olha o tamanho da nuca. Olha o cara virou um escorregador. Dá pra brincar aqui, ó? Pera aí. Pera aí, Erika. É, Erika, se eu fosse você, eu não brincava nesse escorregador, não. Porque ele tem um dente ali fatal. Faz o barulho do dente aí, meu. Faz o barulho do dente aí pra ela. Tá vendo, Erika? Chega, chegou. Tá vendo, Erika? Se eu fosse você, se eu não fazesse, não. Mas pera aí, Erika. Deixa eu entender aqui. Você se transformou na Vene, velho. Que isso? Caraca, que louco. Exatamente. Caraca, que louco, gente. Mano, olha isso que inado. Pera aí. E você, meu, que provavelmente deve ter vencido a medusa, né? Você na Vene aqui e tudo mais. Você usa uma máscara, né? A máscara de coelho aqui. Conseguiu, meio que não conseguiu olhar no olho dela. E aí, no caso, você não conseguiu ser pedrificada, né? Aliás, eu posso dar uma olhada se ela tá aqui, ó, Erika? É só uma dúvida, assim. Pode, me dá uma olhada pra lá. Calma aí, deixa eu ver aqui, ó. E, mano, e você conseguiu fazer, meu, que utilizou o templo da medusa pra fazer uma espécie de localzinho aqui pra você ficar, né? Caraca, mano. Olha só, gente. Eu tenho Night Vision, então dá pra gente enxergar tudo. E, realmente, não tem medusa nenhuma aqui. Deve ser porque, talvez, ou a Erika venceu realmente, ou foi porque eu dei dificulte. É um dos dois, eu acho. Eu vencei a medusa, né? Ah, será que venceu mesmo, meu? Será que venceu mesmo? Ah, pronto. Tu acredita? Sim, eu tenho grandes dúvidas, entendeu? Porque ela parece ser meio fracona. Não sei se você percebeu, assim, mas ela parece ser meio de pano, né? Ó, Erika, vem cá. Vamos fazer um teste aqui, ó. A gente tem poderes, Erika. Eu quero saber se a Vene, ela tem poder. Porque a Vene, gente, pra quem não sabe, é meio que a Vanessa do... Do... Security Craft. Security Craft, não. Security... Meu Deus. Eu esqueci o nome, Erika. Me ajuda, me ajuda. Eu esqueci o nome, Erika. Isso, isso. Valeu, 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 gente. Que é o novo joguinho do FNAF, né? E tudo mais. E aí que tá. Ela é uma espécie de segurança que usa uma fantasia maluca. Tá falando pra eu ficar quieto aí, Erika? Qual foi? Quer tomar uma mordida do hug aqui, Erika? Eu tiro o olho daqui, Fê. Eu tiro o olho daqui, Fê. Eu acho que ela tá te desafiando aí. Ela tá me desafiando aqui, cara. Qual foi, ó, cabeção? Qual foi? Ó, Erika, vamos fazer o seguinte. A minha faquinha, ó. Tá pãozinho? Ó, Erika, pior que essa faquinha ia ser legalzinha pra passar num pãozinho, hein? Olha, eu faço ali na manteiguinha. Vou passar a manteiguinha. O leque ia ser do necta. Mas olha só, mostra aqui pra gente, por favor, Erika, quais são os poderes da Vene, né? Pra todo mundo que tem, meio que, curiosidade, velho. Vamos ver, Erika. Meu, Ju, por ela conseguir meio que ser uma espécie animatronica, ela consegue utilizar poder de energia. Que isso, Erika? Você criou uma corrente elétrica. Muito louco, muito louco. O que mais você quiser fazer? Vamos ver. É, ela joga um raio elétrico. Os poderes dela é tudo de energia aqui, ó, o miojo. É de tomada. Eu acho que ela é meio que eletrizada. Ai, meu Deus, ela virou o toque. Esse poder aí acho que não é muito bom, não, né? Porque afetou até ela. Ó, Erika, só uma pergunta, assim, se eu meio que... Ela consegue jogar uma pedra, meujo. Ela consegue jogar uma pedra. Eu ia fazer uma piadinha falando assim, ó, Erika, se eu tiver com o celular descarregado, você carrega pra mim? E ela me jogou uma pedra na cara, velho. Uma pedra na cara. Pelo amor de Deus. Meu Deus, bom dia. Toma cuidado, que esse slide é maluco. Mas olha só, o que mais você quer que fazer, Erika? Você consegue meio que soltar três poderes elétricos, uma pedrona. Você tem força pra levantar uma pedra. Eu já coloquei. E... Você tem uma... A tua faca dá um híter? Aham. Caraca! Paulinho, e eu que descobri um poder novo, Paulinho? Que poder? Consigo... Consigo roer os blocos com o meu dente aqui, ó. Caraca! Tudo bem, né? Não sei pra que que vai servir isso aí. Ah, se bem que dá pra fugir, né? Mas... Tudo bem, gente. Descobrimos mais o poder aqui do extra slide, né? E tudo mais. Tá. Gente, seguinte. Agora que todo mundo já sabe qual que é a raça aqui dos três participantes do vídeo de hoje, né? Contando comigo, óbvio. Mano, eu quero que vocês comentem o emoji de tezinho e descem aqui embaixo pra saber meio que... Pra comentar aqui, no caso, né? Qual que é a raça... Não dá, né, Paulinho? Qual que é a raça que vocês acham que vai ganhar, velho? Se vocês estão torcendo aqui para o Killer Wheeler, que é esse aqui que eu tô, né? E tudo mais. Se vocês estão torcendo para o extra slide ou se vocês estão torcendo pra Vene, beleza? Então vamos lá, gente. Cola todo mundo aqui daquele jeito. Vou dar aqui, ó, dificulto 2 de novo pra batalha rolar solta aqui daquele naipe e a gente tomar dano e vamos ver qual que é a raça mais forte de hoje, hein, gente? Vamos lá. Todo mundo a teleporte aí, velho. Usa os poderes aqui e tudo mais de teletransportar, né? Aí, gente, consegui reunir todo mundo aqui de novo e agora a gente pode fazer uma batalha. Tá todo mundo preparado e pronto aqui? Meujo, você para de comer meio que... Olha, o miojo ele é meio esquisito, né? Árvore. Ele tá realmente pegando o personagem e tudo mais. Miojo, não era pra você nem estar acordado aqui mais, ó. Era pra você já estar na forma de realmente um parquinho, entendeu? Mas vamos lá, Erika, vamos fazer uma combinada. A gente comba o miojo porque ele é trouxa e depois, né, resume na pancadaria nós dois, entendeu? Vamos lá, vai. 3, 2, 1 e valendo que vença aqui a melhor raça. Tô zoando, velho, que não é pra focar o miojo não. Falei só por falar, meu. Ela já tava indo, filho. Ó, eu vou atacar os dois aqui pra não falar que eu estou roubando, hein? Calma aí, vamos começar aqui, ó, atacar... Vem cá, ó, vamos chegar perto aqui. Meu Deus do céu, que por... Nem que esse cara me jogou aqui, velho. Vou poder rouper, velho. Tá maluco, filho. Já toma aí, ó. Já toma o Witherzinho. Já toma o Witherzinho aí daquele jeito. Já toma aí o miojo também, moleque. Já toma aí, ó. Tô aqui, ó, utilizando o meu poder aqui de Wither pra acabar com o... Meu... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Calma. Toma! 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 Bola de fogo! Toma o poder de bola de fogo! Meu Deus, mano, esse serrote que o miojo tem aí na boca aí, cara. Pelo amor de Deus, é muito forte. Ai! Meu Deus, desvieja. Meu Deus do céu. Dei o díblio do Ronaldinho e barra Neymar, Júlio. Meu amigo do céu. Beleza. Joga aqui o poder do miojo. Agora aqui, ó. Pô, pô. Pode vir, gente. Pode vir, gente. Pode vir daquele jeito, utilizando aqui o meu poder pra acabar com todos vocês. Beleza? Pode vir. Vou no soco um pouquinho também. Vou no soco um pouquinho também. Beleza? Beleza? Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Toma! 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 Sai fora, Érica. Sai fora, ô, Venni. Sai fora, velho. O Rick e a Érica, ela também conseguem me dar o Wither, mano, por causa da espadinha dela. E o pior é que... Rouba a vida, rouba a vida, rouba a vida. Rouba a vida, cara. Sai fora, moleque. Sai fora. Toma, Estrislides, seu pilantra. Beleza, gente. Vamos criar um totem aqui. Criar um totem aqui. Rouba a vida, rouba a vida, rouba a vida. Beleza? Totem do mal criado. Beleza? Agora aqui, ó. Acaba com eles aqui, utilizando o poder do Wither. Meu Deus! Meu Deus! Calma, calma, calma. Volta aqui, meu João. Volta aqui, cara. Vamos, 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 vamos. Beleza. Desci, louco. Desci, louco. Vem, miojo. Vem, miojo. É a batalha, velho. A última, gente. Pra quem não sabe, o miojo, ele ganhou, velho. Então, se ele ganhar agora, ele tá meio que invicto, pô. É invicto. Pera pra Deus. Pera pra Deus. Pera pra Deus. É invicto. É tu que é tu. Morre, miojo. Caraca, velho. Ô, nós é muito forte, velho. Nós dois juntos, mano. Pera pra Deus. Toma, 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 toma. Meu Deus, você tá perdendo vida, velho. Eu preciso saber. Eu preciso saber. É sério. Eu tô, eu tô bem pouco, assim, falar bem a verdade. É sério? Aham. Mano, você tá de sacanagem. Você não tá? Eu morri, velho. Caraca, gente. É a segunda vez que eu per... Ah, não. Tá acontecendo alguma coisa, gente. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi, Érica. Ele entrou no buraco aqui, velho. O bichão virou um rato. O mano virou um rato, entrou dentro do buraquinho ali e tudo mais e se escomeu. Meu Deus do céu. Ó, aqui, Érica. Ele tá aqui embaixo. Aqui embaixo aqui, ó. Olha ele lá, esse pilantra ali, velho. Ele pilantrinha ali, ó. Aqui, ó. Cega. Aqui, ó. Você tá cega? Relaxa, vou te puxar. Barra TP. Ah, ele tá aí, ó. Ele saindo aí, ó. Ele saindo aí, ó. Exatamente aí no buraquinho embaixo, aí, ó. Mano, gente, eu perdi, velho. Agora a batalha tá entre a Érica e meio que o miojão, mano. Tá de sacanagem. Mano, o Ex-Slide é muito OP, velho. O que é isso? Ó, ó. Ixi. O que é isso, Ex-Slide? Virou... HG agora? Tá, tá. É, tá ligado, né? O pai jogou um pouquinho de Fortnite a gente vinha aqui. Ah, entendi, entendi. Mano, vamos ver, gente, que eu já perdi aqui, né? Eu tenho que meio que jogar pelo segundo logo. Morri. Meu Deus do céu. Érica, vamos fazer um combinado aqui. Eu e você, mana-mana aqui agora, pra saber quem fica em segundo, mano. E esse Ex-Slide é muito forte com aquele dentão dele, gente. Meu Deus do céu. Que poder dele de sugar ali e morder, velho. É muito forte, velho. Pelo amor de Deus. Tá, me dá TP aí, Érica. Vamos fazer uma batalha entre eu e você aqui, velho. Vai. Três, dois, um. E que vença o melhor. Vamos lá, gente, ó. Vamos aqui, ó. Já começa aqui, ó. Utilizando o poder de... Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ela me deixou pegando o mortinho da Silvasauro já, praticamente, aqui, ó. Beleza, beleza, beleza. Toma, velho. Ai, acertou de novo. Toma, toma. Ai, ai, ai. Tô tá cercando aqui, hein. Tô tá cercando. Beleza, beleza, beleza. Mano, esse poder dela de coisa dá muito dano em mim, ô miojo. Que isso, velho? Toma, beleza. Joga aqui o poder de papel pra ela ficar tomando dano ali, ó. Beleza, mais um daninho. Agora a gente, ó, utiliza esse poder aqui também, mano. É o nosso poder de raio. Na verdade, o poder dela de raio versus o poder... É pra mim atacar, viu? Não atacar o meu jojo. Tô virando errado, né? Então, você tá errando só um pouquinho, assim, ó. Toma! Meu Deus, a Erika também não morre, meu jojo. A Erika também não morre. Toma. Toma. Toma, moleca. Toma, moleca. Toma. 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 Morri. Bom, pelo menos... É, porém, vamos ao de dois aí. Que ao de dois? Você tá maluco, velho. Tu já ganhou, velho. Tu já ganhou. Mano, o miojo foi o mais forte de hoje, gente. Caraca. Mas, família, é o seguinte. Eu vou finalizar o raças por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Ficamos em segundo local. É, segundo lugar, né, no caso. Segundo local, tanto faz. É, como aqui o Killer Willia, o miojo, com esses dentões aí do Estre Slide, conseguiu sair vitorioso e tudo mais. E a Erika, sendo a Vene, ficou em último sendo meio que uma espécie de animatrona. A Vene é considerada animatrona? Que é considerada, não é? Porque... É. É quase isso, é quase isso. É quase o animatronic, né? Quase o animatronic. Mas, família, espero que vocês tenham curtido, então. Não esquece de comentar o emoji do Etezinho. Um forte abraço e é nóis. Valeu, falou e tchau.